Novo fluxo de lava se move rapidamente em direção ao mar. O vulcão Cumbre Vieja bate um novo recorde no número de terremotos, e chegada da chuva complica a vida dos moradores de La Palma. Essas e outras notícias você vai ver agora nesse vídeo. Olá pessoal, vamos a mais uma atualização da situação de La Palma e do vulcão Cumbre Vieja. Um novo rio de magma se formou com as últimas explosões no Cumbre Vieja. Ele se move, a 70 metros por hora entre as montanhas de Todoque e La Laguna, em direção à costa. Se conseguir chegar ao Atlântico, será o terceiro tubo incandescente a chegar ao mar depois da lava que formou a nova faixa de terra que já cobriu, a praia de Los Guirres. O Departamento de Segurança Nacional, DSN, informa que a distribuição da lava do Cumbre Vieja continua pela área central, e em menor medida pelos tubos de lava em direção aos deltas. Desde terça-feira, uma recuperação notável na sismicidade foi mantida em profundidades intermediárias, tanto em número quanto em magnitude. Na madrugada passada, o Instituto Geográfico Nacional, IGN, localizou 68 terremotos em La Palma, um deles de magnitude 4,4 a 34 quilômetros de profundidade, com epicentro em fuencaliente. Após um breve descanso, o vulcão retornou com toda força e com intensa atividade sísmica. Desde a meia-noite já ocorreram 50 terremotos e ontem o recorde diário foi quebrado, chegando a ser sentido mais de 300 terremotos nas últimas 24 horas, os abalos variaram entre 3,4 e 5 de magnitude. Especialistas tentam descobrir se há um recomeço específico ou uma mudança na dinâmica do vulcão que pode afetar o curso dos tubos de lava. As mantas de magma incandescente continuam destruindo tudo em seu caminho. Eles encurralam casas, derrubam bananeiras e deixam toneladas de cinzas empilhadas nas ruas. Sem descanso, o exército e a UME trabalham lado a lado no terreno ou no pouco que resta, pois já são mais de 2.600 prédios afetados e 7.500 despejados. Outra situação complicada é a chegada da chuva em La Palma. A mistura da água da chuva com a lava cria um tipo de massa parecido com asfalto que entope os bueiros e pesa o telhado das construções provocando desabamentos. Aos poucos cidades de La Palma estão sendo engolidas pelas cinzas do vulcão, como é o caso da cidade de La Laguna. As cinzas chegaram a 5 metros de altura, cobrindo casas, plantações e ruas por toda parte. No gráfico 3D é possível vermos o avanço da lava pelos tubos e as áreas atingidas. Vejam a comparação do gráfico, da chegada da lava há um mês atrás e do atual. Vamos continuar de olho nas notícias de La Palma e do vulcão Cumbre Vieja. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.